O Cine oferece vagas para agenciador de publicidade, agente de pesquisa, analista de controle de qualidade, agente de passagens para pessoas com deficiência, telefonista, serviços gerais também para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer neste endereço, Avenida Universitária, número 609, Setor Universitário, em Goiânia. Talita Planejados oferece oportunidades de emprego para vendedor externo e captador. Mande o currículo para contato arroba talitagarcia.com.br. Na World Service tem vagas para encarregado, supervisor de limpeza. Mande o currículo para rh arroba grupow2service.com.br. Lisa Instituto oferece vagas para depiladora. Informações 3942-0893. Mais informações também no nosso site. Acesse tvsd.com.br.